Qual é o medo de vocês dentro do tanque? Na verdade, o meu maior medo é de fazer alguma pergunta e eu, por estar muito tenso, às vezes me confundindo as respostas. Essa é a maior tensão. Olá, sou Ana Freitas. Eu sou o Henrique. Nós somos a Liomil. A Liomil é uma empresa que trabalha na área de liofilização. O Henrique vem de uma família que são os primeiros fabricantes de liofilizadores dos equipamentos aqui no Brasil há 40 anos. Bom, a liofilização, só para vocês terem uma noção do que seria, é o melhor método existente do mundo hoje para você conservar qualquer produto que tenha água. Então, como é que funciona o processo? Você congela o alimento e ele congelado submete a um alto vácuo. E toda água que está congelada do alimento, ela passa pelo estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Ou seja, ocorre uma sublimação dessa água. Nessa sublimação, eu consigo conservar 100% dos nutrientes presentes naquele alimento. E hoje aqui a gente está propondo uma oportunidade para vocês, inclusive, como, imagina um oceano azul. 5% da empresa por 2 milhões e meio. Nós gostaríamos de aproveitar e distribuir um brinde para vocês. 5. É isso mesmo. Por gentileza. Muito obrigada. Obrigada. Parece uma salada de fruto. Opa! O bom é que é saudável, né? Pode-se comer tranquilo. Me explica um pouquinho sobre o negócio de vocês e o faturamento dessa fábrica hoje, já que vocês vieram com um número bem importante a nível de valuation do negócio. A fábrica começou em 2017. Eu comecei desenvolvendo todos os rotos da embalagem, eu montei o prédio da empresa, eu fui desde encanador até o engenheiro. Em 2018, nosso faturamento foi pequeno, foi em torno de 380 mil reais. E seis meses do ano passado para cá, nosso faturamento aumentou em três dígitos, em torno de 400%. Então, esse ano, praticamente, até o momento, a gente faturou 1 milhão e 200. Então você está faturando 300 mil mês? Não, hoje... é isso, mês sim. Está fazendo 300 mil mês? Margem? A margem está aí jurando em torno de 10% líquido e 45% de EBITDA. 45% de EBITDA? 45% de EBITDA. Estamos hoje com grandes indústrias, como multinacionais. Essas multinacionais estão desesperadas para comprar o nosso produto. A demanda é muito grande deles. Private Labels está fazendo produto para elas, com a marca delas. Não, na verdade, é uma grande indústria, né? E ela compra o nosso produto para utilizar como matéria-prima no negócio dela. Essa indústria, ela pede muito mais do que a quantidade que a gente consegue produzir hoje. E, na verdade, eles estão aguardando a gente conseguir um aporte para conseguir aumentar a capacidade de produção para eles continuarem comprando mais. Qual é o seu limite de produção que você tem hoje? Hoje eu consigo produzir em torno de 750 quilos mês seco, né? De produto seco, por mês. Quanto dá isso em dinheiro? Transformando isso em faturamento. Isso vai dar em torno de cento e... cento e alguma coisa de... Espera um pouquinho. Você disse que você fabrica máximo... A capacidade máxima de fabricação da empresa é 750 quilos, certo? Quilos por mês. Por mês. Vendeu todos os 750 quilos num mês. Quanto você fatura? Mas eu não vendo só isso, entendeu? Essa é a tua capacidade máxima, certo? Não. Você falou que era a capacidade máxima. Isso é a capacidade máxima para mim fornecer para essa indústria. Não, não, não. Eu quero saber a tua capacidade máxima. Seu parque industrial tem um potencial de quanto? Hoje eu consigo produzir uma tonelada e meia. Mês? Isso. Ah, chegamos no número que a gente queria. Uma tonelada e meia em faturamento dá quanto? Em faturamento dá em torno de cento e cinquenta mil reais, mais ou menos. Uma tonelada e meia? Sim. Então como é que você vende 300 mil, gente? Você não está vendendo 300 mil reais por mês? Não, eu estou faturando um milhão e meio por ano. Não, você falou que estava faturando um milhão e duzentos, você faturou um milhão e duzentos até agora. Até agora. Isso, nesse ano, entendeu? Até a projeção para esse ano. Então, nesse ano, quatro meses. Então dá 300 mil por mês. Então dá 300 mil por mês. Então dá 300 mil por mês. Ah, sim. Mas você falou que você não tem capacidade para fabricar isso, cara. Aí ferrou. Calma. Eu estou fabricando. Quanto custo o quilo? Espera aí, vamos entender uma coisa. Quanto custo o quilo? Vamos tentar fazer a coisa. Cada alimento é de um biomóvel, a gente tem a banana que é mais barato. Me dá o preço médio do quilo. Quanto custo o preço médio? Preço médio em torno de duzentos e cinquenta reais. Qual é a capacidade em quilos que a tua fábrica produz por mês? Certo, uma tonelada e meio. Mil e quinhentos quilos por mês. Perfeito. Quanto significa isso em dinheiro, em faturamento? Vezo de duzentos e cinquenta, não é isso? Vezo de duzentos e cinquenta. Milhão, vamos fazer a conta. Mas, meu, você devia saber isso, meu velho. Na ponta da língua, cara. Quanto você está faturando por mês? Quanto você faturou no mês de abril? No mês de abril, a gente faturou em cento e cinquenta mil reais. Então, aquela informação que você deu, que era um milhão e duzentos para quatro meses, caiu por terra? Não, eu não falei isso, na verdade. Falou? Não falou, gente? Falou, claro que falou. Então, fala de novo. Então, ou seja, de setembro do ano passado até maio, junho, que eu tenho pedido até para entrega em outubro, esse faturamento girou em um milhão e meio. Entendeu? Pedidos para entregar até outubro. Dá o faturamento. Divide por doze meses aí, eu põe cem mil por mês. Cem mil por mês. Mas é menos que de outubro. O faturamento é quando você fatura. Pedido é quando você tem oito meses. Sim, mas... Olha, por muito menos que isso, muitos empreendedores saíram do tanque por causa disso, sabia? Vamos dar um desconto para você e começar de novo. Vamos ver se a gente consegue se animar, tá? Vamos lá. O meu maior faturamento, que é essa indústria que eu forneço hoje, essa multinacional, ela está em torno de 90% do meu faturamento. Ela faz eu faturar em torno de 150 mil reais por mês. Tá. Certo? Então, durante um ano, eu tenho um faturamento de um milhão e meio. Milhão e oitocentos. Isso. E de onde você tirou 50 milhões de valuation, cara? Cara, você não sabe como eu estava torcendo aqui para você me falar um EBITDA, assim, lindo, de lucro anual, entendeu? Assim, qualquer número, cara. Mas ele falou um EBITDA de 45%. Cara, mas tudo bem, mas onde está esse valor? Esse valor hoje não existe. Você coloca 50 milhões de valuation aqui, a empresa teria que entregar, no mínimo, 5 milhões de EBITDA ano para multiplicar pelo maior múltiplo da galáxia, que seria 10 vezes, para dar 50 milhões, quer dizer, cara, assim, ó, eu vou ser sincero para você, eu não tenho condições de continuar discutindo o seu negócio. Então, e por isso eu estou forte. Defende esse valuation de 50 milhões, velho? Defende para a gente. Faz a conta para a gente nos próximos três anos, onde você vai chegar no faturamento. O valuation, eu acho que a gente não é uma certificadora de valuation, de falar quanto que vale a empresa, e nem vocês para falar quanto vale a empresa. Porém... Mas espera aí, espera aí, espera aí, deixa eu te interromper. Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Existe a área do valuation, que é uma conta matemática, cara. Eu faço isso todo dia, tá? Eu também. Eu compro empresas, eu invisto em empresas todo dia. Eu sei fazer conta. Então, o valuation está errado e o jeito que você está tratando a gente mais ainda. Então, por esse motivo, eu estou forte. Eu não acho que a gente seja o dono da razão, mas assim, eu acho que se a gente está sentado aqui, com certeza a gente tem algum mérito, né? Não gostei da forma que você falou, por isso eu estou fora. Por tudo isso que foi até falado para os outros charcos, eu também estou fora. Se você está abrindo a tua empresa para vir buscar um sócio, acho que a primeira coisa que você tem que ser é menos reativo, velho. É uma reação meio estranha para um sócio entrar no teu jogo. E segundo, o nível de informação. Você traz uma informação, cara, são coisas básicas. Existe uma ciência para chegar no valuation. A gente não está aqui. A gente faz isso sete vezes, doze vezes, não sei quantas vezes. Compramos e vendemos a empresa. Então, eu queria só... Mas me escuta, mas a tua conduta, cara, como empresário, não foi legal. pela sua conduta que eu estou fora. Valeu. Obrigada. Não dá para perdoar o seguinte, Cris. Botar um valuation inviabilizado na largada, entendeu? E nós não estamos falando aqui de tecnologia. Ele foi muito indelicável. E nós estamos falando aqui de negócio da economia real. Ele foi indelicável. mais suave a história da questão do valuation. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti